Faltam três semanas para a bola rolar no Goianão 2015 e como sempre tem time atrasado. Na segunda divisão nós fizemos vistorias em 90% dos estádios, fizemos algumas exigências, estão sendo providenciadas para que possamos fazer uma nova vistoria. Em relação à primeira divisão fizemos vistoria na grande maioria dos estádios, fizemos algumas solicitações que estão sendo atendidas e vamos voltar a fazer novas vistorias. Tem um caso um pouco mais complicado que é de Caldas Novas em relação ao vestiário, que é uma obra um pouquinho que demanda um pouco mais de tempo e um pouco mais de estrutura. Os demais são coisas pequenas que dá completamente para ser cumprida e Caldas Novas nós acreditamos que também é bem possível, bem viável, só deve demandar um tempo maior do que nos outras praças esportivas. Sucesso até 2013, a promoção da nota fiscal não apareceu em 2014 e o mesmo deve se repetir em 2015. Já está definido que a Chevrolet também não vai investir na competição. Uma novidade pode ser uma nova emissora de TV nas transmissões dos jogos. Vai ter os jogos na TV aberta e na TV fechada, com a possibilidade de mais uma TV aberta também fazer as transmissões dos jogos e último ano de contrato, mas nós já iniciamos algumas conversas com a possibilidade de renovação. Em relação a outra TV aberta, seria na segunda divisão? Na primeira divisão. Nós podemos ter, como acontece em outras competições, nós podemos ter duas televisões abertas transmitindo a mesma partida. Na época em que foi vice-presidente do Atlético, Maurício Sampaio criou algumas polêmicas com a Federação Goiana. Agora, ele está de volta como presidente do clube. Na verdade, a Federação não pode levar em consideração o que vem acontecendo fora do futebol, que é essa discussão sobre a possibilidade ou não dele ter a participação no crime que aconteceu. O que importa para nós é dentro do futebol. Dentro do futebol, nós vamos tratar o Atlético como sempre tratamos, com respeito, com seriedade, defendendo os interesses dele, independente de quem quer que seja o presidente.